No vídeo de hoje eu vou estar testando uma addon incrível de Ben 10 que é perfeita para PVP. Além de ser perfeita para PVP, tem um modo história muito legal e vários Omnitrix. Então bora lá rapaziada, aqui hoje eu vou estar mostrando para vocês a atualização de uma das melhores addons de Ben 10 para Minecraft. Estou falando da addon do Matheus16. Ele é um amigo meu que sempre faz addons muito boas, é por isso que eu quero ver essa addon de hoje. E para me ajudar nesse vídeo eu chamei meu grande amigo, e ae meu mano Rinos, como você tá meu rei? E ae meu nobre, tudo bem? Opa, eu já tô vendo que você tá com um Omnitrix novo aqui do Update, tá bonitinho aí, como você tá meu consagrado? Ah mano, eu tô bem meu nobre, tô bem meu nobre. Então galera, nessa Update aqui é uma addon só de Omnitrix protótipo, tá? Antes de tudo só tem Omnitrix protótipo. E nessa addon você já nasce podendo escolher o seu Omnitrix, que no caso tem o Omnitrix protótipo, o relógio do herói e tem o Animatrix, que é o da Gwen. Que no caso é o que eu vou estar escolhendo, até porque é o Omnitrix da Update, o da Gwen e o do Ben 23. Como o Rinos já tá com o do Ben 23, eu peguei o da Gwen. Mas ô Rinos, você sabe uma coisa legal que tem aqui nessa addon? O que que tem de legal? Ó, ali na última hotbar tem um menu, e nesse menu tem um modo história muito irado. O que que você acha da gente tá fazendo esse modo história, cara? Um pouquinho. Se eu não me engano... Ataque robótico primário. Então, ó, se eu não me engano, são 10 missões e aqui também tem os 10 aliens iniciais. Então eu já vou até tá pegando aqui um alien da hora, tipo o Ultra T, toma. E eu vou colocar aqui a primeira missão só pra ver como é. Você tá fazendo aí, ô Rinos? Eu tô fazendo aqui, ó. Ah, é derrotar dois robôs. O da hora é que aqui, ó, na segunda hotbar tem os poderes, onde você consegue tá usando os poderes, ô Rinos. E batendo na tela... Então, você muda, ó. Toma, você viu? Ó, eu vou tentar ver se eu consigo... Ah, ainda tá em breve a segunda skill. Mas aqui, ó. Toma. Pô, é muito da hora essa addon, ô Rinos. É muito da hora. Ainda mais pro PVP, tá ligado? Beleza. Você já derrotou um... Aí, ó, completei aqui a minha missão. Vamos pra segunda. Gigante. Olha o robô gigante. Mano, e o da hora é que, tipo, é literalmente um modo história e no final você tem que lutar contra o Vilgax, Rinos. Isso é muito massa, velho. Ô, da hora. Eu vi seu poder, tá? Calma aí. Nossa senhora. Vamos lá. Já era, Rinos. Já era, Rinos. Vai. Já era, Rinos. Aí. Meu rabo. Pô, é muito da hora, galera. E você sempre vai desbloqueando ali várias missões, né? Como você pode estar vendo, vai passando, vai passando e vai passando. Bom, aqui também tem o Omnitrix, como vocês viram. Tem a animaçãozinha bem legal dele ali com a mão no relógio. A bateria também, o sistema de bateria é bem legal, bem parecido aí com o desenho, tá ligado? Da saga clássica. E você vai meio que mudando os aliens, ó. Subiu, me transformei, me destransformei. Batendo, eu mudo, ó. Você viu? Batendo, eu já posso mudar e também me transformo. Cara, muito irado, mas assim, ô, Rinos. Agora que a gente já testou o modo história e viu que o Omnitrix tá funcionando, o que que você acha da gente fazer uma batalha PVP testando os poderes dos aliens e quem fizer três pontos primeiro é o grande vencedor? Cara, pode até ser, né, mano? Mas você acha que isso é justo, mano? Por quê? Porque eu sou melhor que você, né? Não, ô, ô, Rinos. Você não é melhor que eu e eu não sou melhor que você, porque você sabe quem é o melhor de todos? Quem que é o melhor de todos? A rapaziada que tá assistindo esse vídeo, é claro. Então, se você tá assistindo esse vídeo e tá curtindo, já deixa o like que decidiu que isso ajuda muito o crescimento do canal. O YouTube vai mandar o vídeo pra cada vez mais pessoas. E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho, porque eu posto dois vídeos por dia. Mas bom, Rinos, agora que o marketing já foi feito, você está pronto, consagrado? Cara, estou preparado. Vai ser relógio do herói contra a Animatrix? É, isso daí mesmo. É a Animatrix o nome? Não é a Animatrix, né? O nome é Omni-Matrix. Omni-Matrix, de Matrix, tá vendo? Tá vendo? Ah, tá. Entendeu? Entendeu? Mas beleza aqui, meu mano, Rinos. Come aqui. E pode escolher seu alien, mano. Pra primeira batalha, ô, Rinos. Eita, eu escolhi um errado. Você vai de chama na primeira batalha? Eu não sabia que era o Chamos. É sério? É porque eu... Não, mas tem um ícone ali em cima, Rinos. Como você não sabe o que é o alien? Eu só confundi, eu achei que era outro alien. Mano, eu vou tentar ir nessa batalha um... Cara, o aquático... Eu acho que eu vou de aquático, mano. Só pra testar ele, porque ninguém gosta de jogar com aquático. Não, na real, eu vou com um alien que... Se ele não for cego, ele é roubado, tá? O fera. O fera? Você tá next bem, parceira? Você tá next bem? É o besta, mano. É o besta. É bom. Você quer fazer batalha estranha, né? Por quê? Eu já não tô enxergando mais nada, cara. E o besta não tem skill. Ele é full porrada, mano. Eu não sei se maria você. Uh, insectoid. Ô, e o besta tá bonito, hein, cara? Quando você falar, já vai tá valendo, então, Rinas. Ah, mano, pode vir. Tá valendo, então? Já, já. Eu não te enxergo, cara. Ai, você tá soltando umas gosmas aí, mano. Ela ficou no chão, ó. Que da hora. Ela fica... Pisa aí nela pra você ver que da hora. Eu não. Você é imune? Pisa aí só pra testar. Eu não. Você não vai ficar voando, mano. Eu já nem enxergo direito. Calma. Toma. Ô, o besta é porrada, tá? Foi o que eu falei. Foi o que eu falei. Ah, eu não tô enxergando. Já era. Deu ruim agora, Rinas. Não, eu me preenxergo no próprio poder. Então, quando você acerta o poder, você não enxerga. Cadê você? Ai. Ah, já tá aqui, seu pilantrinha. Toma. Toma. Caraca, Rinos. Como tá sua vida aí, aliado? Não sei. Mano, eu tô até com bastante vida, cara. Toma. Nossa, mas agora que eu caí no poder, eu já não enxergo. E aí? Calma aí. Opa, errou aí, mano. Eu não tô enxergando. Uuuu. Mesmo sem enxergar, consegui derrotar. Mas era aquela, né, Rinos? Tipo, ou você me prendia muito no poder, ou você ia derrotar na mão. Porque o besta, ele é muito forte na mão, né, cara? Ah, mas não tinha como, mano. Eu sou... Eu era um inseto e você era uma fera, mano. Mas 1 a 0 para Crazy 1007. Mas beleza, Rinos. Já estou pronto pro segundo round, cara. Você está pronto também? Cara, nasci preparado, tá? Demorou. Então, já que esse é o segundo round... Aí, tá, besta não, cara. Mano, eu vou ir no aleatório. Eu vou ir no aleatório, Rinos. Vamos ver o que eu vou cair. Ah, não. Ah, não, Rinos. Olha aqui. Você quer ver o poder dele? Qual que é o poder dele? Tive uma ideia. É só isso. É só isso. É, mano. Eu posso tentar liberar o controle mestre, mas... Crazy, já que você está com massa cinzenta, eu vou ser muito humilde com você, tá bom, mano? Por que humilde, mano? Ah, mano, eu sabia. Mas eu não queria saber. Eu não queria saber. Porque era óbvio, mano. Você quer garantir o seu ponto, velho. Mas vai. 1, 2, 3, valendo. Toma a bomba. Mano, é sério que você explode minha bomba? É sério que o meu único poder você consegue... Me afeta. Toma. Mas é muito difícil a gerar. Como? Nossa, Rinos. É. Nossa, Rinos. Estou chegando aí, mano. Vou até te dar um TP aí que esse daqui foi deplorável, mano. Cara, eu tomei só o tapa do Quatro Braços, ô Rinos. Mano. É óbvio, né? Era uma massa cinzenta. Você queria o quê, mano? É verdade, né, cara? Tá, 1 a 1, Rinos. Vamos para a segunda rodada. Cara, eu já sei quem eu posso estar utilizando na segunda rodada, mano. Vai ser bem interessante. E não vai ser o Quatro Braços. Sabe quem vai ser? Quem que vai ser, mano? Esse daqui que eu ainda não vi no vídeo de hoje, mas eu estou querendo ver muito ele. E a galera gosta bastante dele. Meu parceiro XLR8. Toma. Ó, 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 ó. Que da hora. Toma, tá? Você viu a corridinha dele? De atleta, fi. Ó, ó, ó. Parece... Mano, eu não sei quem ele parece, mas com o Eikano do Neymar, mano. Ele parece um jogador da Inglaterra, mano. O Sterling lá, mano. O Sterling? Ah, a mãozinha, né? Correndo com a mãozinha. É verdade. Toma. Só toma esse dano aí. Ah, é mesmo. O Rinos gosta de apelar, né? Mas vai, Rinos. Quando você falar, já vai estar valendo, hein? Quero ganhar esse segundo ponto. Dois, um, vem. Quero ver os poderes. Ih, você ficou invisível ou intangível? Eu não consigo. Toma, tá. Eu não sei os poderes. Talvez esse daqui faça você tomar um dano. Ah, você não tá mais invisível. Toma. E aí, dá dano? Que isso? Moleque, usa isso de novo. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Peraí, peraí. Eu tenho que dar um enorme, mano. É sério? Nossa, então depois você usa. Volta pra batalha aqui. Tá acabando aqui o meu Omnitrix. Toma, toma. Eu errei. Não. Ai. Ih, ih. Ah. Não, eu vou usar aquele poder ainda. Moleque, dá muito dano. Nossa. Nossa. Que poder irado do XLR8, tá? Que poder irado, mano. Ô, o fantasmático é muito da hora, Rinos. Caraca, moleque. Eu não sei o que ele faz, mano. Mano, eu não podia ver. Eu vou me transformar num fantasmático só pra mostrar pra você. Eu acho que se você usar esse comando aqui, ó. É só você dar um traço full, você ativa o controle mestre. Ó, ativei o controle mestre. Dá um traço full. Não precisa usar barra, só traço full. Que traço? Em pleno 2024. Straight and free, Rinos. Olha, o cara não sabe o que é um traço, Rinos. Eu sabia, eu tava testando você, mano. Beleza, beleza. Ó, Rinos, eu vou virar aqui o fantasmático. Eu vou mostrar pra você. Eu acho que é esse poder aqui, ó. Vamos ver. É oito, é oito. Ó, toma. Nossa. Nossa, pera que massa, mano. Caraca. Ele é muito forte, cara. Mas não foi o suficiente. 2x1 para o Zikra 1007. Falando nisso, eu quero ver se a gente liberou mais aliens. Liberou mais aliens! Liberou mais aliens, Rinos. Por conta do controle mestre. Bala de canhão e cipó selvagem. Escolha um deles, com qual você quer ir? Ô, eu vou te dar uma dica. Para eu garantir minha vitória? Ah, eu acho que você vai escolher o errado, né? Beleza. Escolheu errado. Totalmente errado. Totalmente errado. Porque esse bicho aqui é muito absurdo nessa Adam, Rinos. Ele é muito... Eu acho que eu ia dizer que o mais forte dessa Adam é o cipó selvagem. Mas beleza. Quando você balajar, vai estar valendo, Rinos. Vai. 3, 2, 1. Você vai entender o porquê. Toma. Cadê você? Ai, eu vou... Beleza, moleque. Beleza. Toma aí. Ai, então, toma. Eu tenho que acertar o último poder. Cadê você? Poxa, mano. Que isso aí, mano? Muito forte. Ele explode tudo, né? Ih, tá perto? Tá perto. Acertei? Toma. Que isso? Por que esse poder é tão forte? Ô, Rinos, eu falei, mano. O cipó selvagem é muito absurdo. Mas você não sabia. Então vamos fazer outro round? Valendo dois... Valendo três pontos. Porque, ó, nesse round aqui, Rinos, ó, eu tô aqui com 3x1, certo? Se for valendo três pontos, você pode passar de pontos. Se for valendo dois pontos, você empata e a gente faz mais uma rodada. O que que você acha? Pode ser, pode ser, mano. Não, mas pode ser qual? Tu valendo dois ou três pontos? Três pontos, né? Três pontos. Tá, dessa vez, então, eu vou com um alien que é chato de se jogar. E vai ser, acho que é a primeira vez aqui do canal que eu testo uma round de main 10. E eu não vou testar meu alien favorito, Rinos. Toma. Qual o personagem favorito? O diamante. Caraca. Toma, ó. Sério, mano? Eu não sabia disso. Ó o voo. Ó o voo. Vem, ó. Aquático! Ô, pula na água, pula na água, pula na água. Eu quero ver se o... Se o aquático nadando tá diferente. Nossa, mas tá bonito. Não tá mais rápido, mas tá bonito. Cara, é sério que você vai com a contra de chamas usando o aquático? Quanto de chama, no caso? Não vou, não, mano. O aquático não tem poder, mano. Como é descobrir isso? Então vira alta aí, vira alta aí. Sabe um que é bem roubado também? Posso te dar essa dica? Vai. Ultra T, mano. Ultra T é fortíssimo. Eu ia virar ele agora. Sincronia dos parceiros, né, Rinos? É, isso aí, mano. Pera aí, deixa eu subir aqui. Beleza. Ó, quando você falar já. Pode contar. Beleza. 3, 2, 1. Já. Errou. Eu vi você errando. Mano, eu só quero acertar só um ataque. Ai. Toma. O que eu fiz? Opa, eu tentei te explodir. Caraca, mano. É muito difícil acertar com chama. Aê, molecote. Opa. Que isso? Que desvio é esse? É da Matrix, mano? Eu tô treinando, velho. Beleza. Ai. Agora. Toma. E, bum. E aí, deu dano? Deu pra caramba. O ídolo desceu agora, né? Ó, tá? Ó, minha mira. Raspou, raspou. Ó, a mira. Aí, tomou o dano. Calma. Aí, pera, 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 pera. Tô chegando. Ó, desce aqui embaixo, né? Ah, beleza. Então, vou na mão, então, agora com você também, só de raiva. Toma, 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 toma. Nossa, na mão, ultra até absurdo, cara. Você já arrancou metade da minha vida no tapa. Vou dizer uma coisa. O quê? A gente tá empatado. Sério? Toma. Eu vou sair, eu vou sair do chão. Eu vou sair do ar, eu vou sair do ar. É que o chama, ele voa só se eu pular, ele já tá voando, tá ligado? E eu bato o PVP pulando, mano. Ai, tá travadão. Não, eu fiquei errado. Toma. Ah, olha lá, olha lá. Eu fui pular o PVP e... Não. Ah, moleque. Ó, esse foi o PVP mais disputado de todos, Rinos. Esse daqui eu gostei, cara. O que é que foi? Mano, olha a cena de guerra que ficou aqui, mano. Não, ficou irado. Não, essa batalha foi irada. Mas assim, ô, Rinos, essa aqui é uma Adam legal, é uma Adam que ainda tá na beta, porque só tem três Omnitrix, que é tudo do clássico. Tem um modo historinha bem bacana de se jogar, eu tô até pensando em fazer um vídeo zerando esse modo história, tá ligado? E assim, meu parceiro Rinos, mano, qual nota você dá pra essa Adam, cara? Cara, eu dou um... Talvez um 7.5, porque ainda falta muita coisa, tipo, muito mais Omnitrix pra ela ser completa. Certo. Cara, assim, se for analisar no Survival, eu dou uma nota 7 também. Por quê? Porque eu acho que tem que colocar mais Omnitrix e a gente não nascer com Omnitrix, a gente nascer com, tipo, normal, fazer um craft pra invocar o Omnitrix, que aí fica mais legal pra jogar no Survival, e aumentar um pouquinho mais de missão do modo história. E também colocar alguns Omnitrix pra craft. Se todos os Omnitrix for craftado, só o protótipo que for o que você invoca, o resto for craft, utilizando ele, eu acho que fica legal. Mas assim, se for analisar o que tem da Adam, é uma Adam nota 10, mano. Porque é o PV pensando, é um modo história muito bem feito, e é uma Adam que é leve, mano. É da hora, Rinos, de se jogar. Pior que é, mano. É, se for pelas batalhas, eu também dou um 10, mano. Que eu gostei pra caramba, mano. Acho que foi uma das Adam que eu mais gostei pra batalha, porque, tipo, tem vários poderzinhos, mano. Muito massa. É, galera, essa Adam é realmente incrível, mas eu pergunto pra vocês. Qual nota vocês dão pra essa Adam, e o que que pode adicionar pra melhorar? Bom, comenta aí. E o criador dessa Adam vai estar assistindo o vídeo, e ele vai ler todos os comentários. Ele que me falou, tá? Mas bom, é isso. Nos vemos no próximo vídeo. É nóis!